Fala galera, aqui quem fala o Vagabos Manos com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite. E agora no vídeo de hoje eu vou estar comentando alguns assuntos e novidades bem interessantes aí a respeito do Fortnite Battle Royale. E bom, pra começar eu quero falar de bug aí de mochila do rank, tá? O Ianzitz comentou que as mochilas brasão do rank e identificador do rank, recompensas das tarefas ranqueadas, foram temporariamente desabilitadas. Quando equipadas, elas causavam um enorme brilho e lag ao utilizar a luva arpel, que também deixava o brilho maior alternando os itens dos slots. Como dá pra ver ali embaixo então, né, um bug bem bizarro mesmo, certo? Então, né, só pra deixar vocês avisados, essas mochilas vão voltar, né, assim que o bug for 100% corrigido. E uma parada muito importante que eu quero discutir aqui com vocês é com relação a itens que estão gerando certa polêmica. Nessa quinta-feira teve a atualização ali do mapa, né, pra temporada 6, mudou a loot pool e a Epic colocou de volta a luva de arpel. E eles escreveram o seguinte no Twitter. Um encontro da velha guarda e da vanguarda no Fortnite raiz. Se balance pelos ares com as luvas de arpel, que estão fazendo uma aparição especial na ilha do capítulo 1. E por que eu falei que tá gerando uma certa polêmica? Porque esse item não estava naquela época, tá ligado? O Epic Games só tá colocando itens do capítulo 1, então esse aqui não era o capítulo 1, a galera não gostou muito. Mas é o seguinte, eu acho que esse item não tem nada demais, tá ligado? Porque muita gente tava pedindo questão de itens de mobilidade. Porque é o seguinte, na época do capítulo 1, a gente realmente não tinha tantos itens de mobilidade, não tinha muitos veículos. Mas o pessoal era acostumado daquele jeito. O jogo foi passando, né, foi se transformando. A galera ficou muito mais acostumada à movimentação rápida. Então eu realmente acho que essa adição da luva de arpel, apesar de não ter sido lançada naquela época, faz sentido pra essa temporada raiz. E eu também vi os comentários, não foi muita gente dando hate. Acho que foi mais ou menos ali no meio a meio, né? Mas agora eu quero falar desses outros dois itens que aí sim estão gerando muito mais discussão. Eles não voltaram ainda, né? O Janzitz comentou que tanto o martelo onda de choque como a lâmina cinética devem retornar em algum momento nessa temporada, através de NPCs e encontros de fendas da ilha. Então não vai ser muito fácil, né, a gente encontrar esses itens nas partidas. Mas mesmo assim, já gerou muito hate. Isso aqui eu falo muito mesmo. Acho que 90% da galera não gostou desse vazamento. Da luva de arpel, como eu falei, ficou meio 50 e 50, porque é só um item que também não causa dano. É só pra movimentação. Agora, esses dois itens aqui, além de movimentação, né, eles também causam dano. E tipo assim, vocês acham que é realmente necessário a games trazer esses dois itens de volta? Pra questão de movimentação, eu não acho necessário. Porque vai voltar mais veículos nas próximas semanas, né, a bola de hamster e tudo mais. Vai ter também a luva de arpel agora, como foi adicionado. Então eu não acho que a questão de movimentação ainda vai continuar fazendo falta nessa temporada raiz. E esses dois itens, eles realmente fogem um pouco mais do tema do capítulo 1, na minha opinião. Muita gente até defende, né, comentando que tem relação com a história do jogo. Que tipo, a gente não tá voltando 100% pro capítulo 1. Não é apenas uma viagem do tempo, né. A gente sabe que tem toda aquela colisão, né, de tempos, vou dizer assim. Então é meio que uma mistura do capítulo 1 com também, né, os tempos atuais do jogo. Por isso que esses itens podem estar aparecendo também. Beleza, na questão da história do jogo até que faz sentido. Mas eu acho que como é só um mês de temporada, Epic Games tem que prestar mais atenção na gameplay. Eu acho que, eu não sei, na minha opinião eu não acho totalmente necessário trazer a volta desses dois itens. A luva de arpel, beleza, achei interessante mesmo. Mas esses dois eu já não sei, eu acho que eu tô com a opinião da galera. Não sei se o pessoal vai gostar muito. Enfim, né, pode comentar a sua opinião também a respeito disso. Não é confirmado, claro, né, foi vazado isso. Pode ser que Epic Games mude de ideia. Mas provavelmente não. Então já fica à vontade pra comentar a sua opinião, né. Inclusive, nessa quinta-feira, teve mudança do mapa, né, a volta aí da Ilha Flutuante, né, do Cubo Kevin no Lago do Sá, que agora estamos na temporada 6. E teve toda a mudança na Loot Pull do jogo. Algumas armas apareceram de volta, como, por exemplo, o rifle de assalto pesado, a luva de arpel, né, como acabei de falar. O Bounce Pad, a famosa Kikante, que é muito legal, granada de onda de choque, a espingarda de cano duplo, dinamite, revólver de 6 tiros, a granada grudante, a armadilha congelante, torreta montada, fortaleza portátil, o quadra jato e também o driftboard. E com a volta de todos esses itens, obviamente, alguns acabaram sendo removidos, que são esses aí da tela. Como dá pra ver, foi removido a C4, o rifle de assalto padrão de rajada, a espingarda pesada também foi de volta pro cofre, o fortátil, granada de impulso e granada de fumaça. Então esses 6 itens foram removidos, certo, o que faz sentido, afinal muitos outros foram adicionados, ou seja, era uma mudança prevista aí na Loot Pool, vou dizer assim. E lembrando que daqui 5 dias vai estar liberando a página 2 das recompensas extras desse passe de batalha. A página 1, né, mostra as recompensas do conjunto da Renegade Lince, certo, que é o conjunto ali flamejante e tudo mais, mas essa página 2 tem 3 itens a mais somente. E é um negócio interessante, é porque games escondendo apenas 3 itens da gente, tá ligado? Muita gente botando expectativa que pode ser realmente um estilo pra skin do baranão, ou quem sabe um estilo também pro Omega Rock, né, Omega Rock, acho que é. Ou quem sabe pras duas skins, afinal, né, realmente é estranho que a maior parte dos itens tá na página 1 e já foram liberados, mas a página 2 ainda não mostra pra gente. A cavaleira é muito difícil ter uma recompensa extra, porque ela já tem os estilos ali desbloqueáveis, né, customização e tudo mais. Então, né, essa expectativa é do pessoal liberar, quem sabe, um novo estilo pro Bananão, ou até mesmo aí pro Omega Rock, né, vão ficar ligados que as recompensas aqui da página 2 vão ser liberadas daqui 5 dias. Muita gente botando fé também, quem sabe, num estilo completamente dourado, assim como foi lá do capítulo 2, né, que marcou bastante. Enfim, né, vamos ter que esperar pra ver o que que Epic Games tá reservando aí pra gente. E outra coisa que eu quero mostrar é um vídeo que foi postado no TikTok do Fortnite, nas redes sociais e tudo mais, que eu achei bem interessante, Epic Games vive postando curtas, tá ligado? E esse aqui tem uma pegada um pouco mais de terror, eu acho que Epic Games poderia ter postado mês passado, que era mais sentido, né, porque o Halloween já passou. Mas enfim, né, bem legal, tem relação ali com colinas assombradas, olhem só. Tem meio que um jump scarezinho no final ali com a skin do espantalho, né, nada assim muito assustador. Mas enfim, né, achei legal, gosto muito desses curtas e colinas assombradas, acho que é o local até hoje da história do Fortnite que mais tem relação, né, com terror ali e tudo. Eu acho esse local um tema bem legal, né, inclusive já falando do mapa, né, aí do capítulo 1 e tudo mais, que ainda tem muita gente jogando o jogo. Faz uma semana já que foi lançado e geralmente depois de uma semana já começa a diminuir o número de jogadores depois daquele hype do lançamento de uma temporada, tá ligado? Mas ainda tem tipo 2 milhões de pessoas jogando os modos principais do jogo simultaneamente, o que é bastante coisa. Isso deixando um sinal pra Epic Games que realmente essa temporada aqui do capítulo 1 deu muito certo com certeza. Mas então é isso galera, espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo. Se você gostou, deixa o likezão aí porque não custa nada e me ajuda muito. E claro, né, mande ir pros seus amigos pra todo mundo ficar ligado em mais assuntos e novidades bem interessantes. Pode comentar o que acha aí de itens que não são do capítulo 1 e estarem voltando. A luva de arpéu já voltou pra mim, esse item é ok, mas o martelo de onda de choque e também ali a lâmina cinética que vão estar voltando. Eu não sei já se a galera vai gostar muito, pelo que vem nos comentários, realmente não gostaram disso. Mas enfim, pode comentar o que acha dessa decisão que Epic Games pode tomar aí ao longo dessa temporada. Então é isso, manos, aquele abraço, se vemos no próximo vídeo. Valeu, falou-se e eu fui!